Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer, sou o Dr. Guilherme Scherman e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o tratamento de acne e cicatrizes em 3 minutos. Pessoal, a gente é muito procurado aqui no consultório para o tratamento das acnes e principalmente das cicatrizes. A gente já faz esse tratamento há mais de 20 anos. É um tratamento que normalmente é muito estigmatizante, o paciente vem muito incomodado. Muitas vezes o paciente já veio de outros locais referindo que não teve uma resposta muito satisfatória ou às vezes teve até algum efeito colateral. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que a gente trata aqui no consultório. Para a gente produzir colágeno, o melhor estímulo que existe na nossa pele é o calor. A gente trabalha com laser de CO2 de uma marca italiana chamada DECA, que é um laser fracionado e pulsado. Ele tem duas tecnologias de proteção da pele e com isso a gente consegue entregar calor na camada profunda da pele do paciente de uma forma muito mais segura e eficaz do que um laser só fracionado. A maioria dos lasers de CO2 que existem no mercado são lasers apenas fracionados. Eles têm um mecanismo de proteção. Quando a gente trabalha com laser que também é pulsado, ou seja, ele entra devagarinho na pele, isso permite que a gente consiga entregar o calor de uma forma muito mais eficiente. E o calor é a melhor produção da pele nova, da produção de colágeno. Eu costumo brincar dizendo que a maioria dos reiniciadores do mercado é como se fosse eu tirar a pele do paciente, colocar uma chapa numa grega e devolver para ele. O nosso laser que a gente trabalha é como se eu tirasse a pele do paciente, colocasse no forno, controlasse a temperatura e devolvesse para ele. Qual é a diferença entre esses dois? Normalmente, o laser que é só fracionado, a pele sai muito machucada, vermelha, aquele vermelho vivo. No nosso laser, o paciente sai com a pele rosinha e ele é laciada, como se fosse um pouquinho inchada. E é justamente isso que a gente quer, pessoal. O calor. Porque o calor vai trazer pele nova. A pele do paciente não sai machucada, não sai com grande ardência, sai com leve desconforto. Eu até costumo brincar dizendo que é como se fosse quando a gente dá uma pancada. Quando a gente passa algum lugar, por que ele fica inchado no nosso cotovelo? Porque o nosso organismo aumenta a circulação sanguínea para trazer tecido novo naquela região. E ali sim promover uma cicatização daquele local. A gente faz esse processo controlado com o computador, no rosto. E isso vai trazer um grande resultado para o paciente. A gente recomenda em média de 4 a 6 sessões, depende de cada caso, intervalos de um mês entre elas. Não pode acusar o sol. Para cá está passada uma série de medicamentos, desmedicamentos. E a gente tem como objetivo uma grande melhora. Não dá para precisar exatamente quanto é que o paciente vai melhorar, mas normalmente uma melhora bem significativa e o paciente sai bem satisfeito do consultório. E o procedimento precisa ser muito bem tolerado. Porque o laser ele entra devagarinho, então ele já machuca muito menos a pele. E a gente usa um anestético especial no rosto do paciente. Bom pessoal, para mais explicações a gente está aqui no consultório à disposição de vocês. Vai ser um grande prazer atendê-los, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus. Um abraço.